Então, voltei na Bahia, domingo, fizeram uma missão na Bahia, uma semana no meio do mar. E não fomos de carro não, caminhão. Nós estávamos esperando, de bom que conhece, teu feijãozinho bandinha, que o broto legal doa pra nós. Nós ficamos esperando sem saco pra levar pro norte, e mais um pouco de cesta. Mas tá difícil essa parte do feijão, e não conseguimos, mas foi enrolando nós, enrolando, vi que não ia entrar. Eu fiquei triste, nós estávamos com 50 cestas. Eu orei a Deus, oi senhor, se é tu mesmo que tá mandando nós lá pra Bahia, dá um sinal, senhor. Que olha, os irmãos estão querendo viajar, mas com 50 não dá pra ir lá, senhor. Faz uma obra. Aí chegou um irmão, falou assim pra mim, irmão, eu sonhei com o irmão, essa noite. Eu vim aqui contar o sonho que eu tive. Aí ele começou a contar, eu falei, não, isso aí não é sonho não, isso aí é revelação de Deus. Nós lotamos o caminhão, truque, e falamos assim, nossa, tem que carregar lá na firma do irmão Sérgio ainda. Não vai caber. A hora que eu falei isso, eu acordei. Mas a carga tava até na tampa. Irmão, Deus se preparou. Levamos 180 cestas. Como o nosso irmão viu, não foi fechado a tampa. O caminhão foi cheio, irmão. E pra surpresa nossa, tivemos uma região muito pobre. Não tá chovendo. Não tá chovendo. Os gatos morrendo. Tem lugar que não tem nem água pra tomar. A irmã dade vive ali, irmãos. Salário, bolso e família. Entramos numa casa. Era nove horas da manhã. Entramos, saudamos o nosso irmão. O irmão só começou a chorar. Aí foi pros irmãos desse que Deus preparou nessa casa. Aí começou a descer o alimento. Olha que a irmã viu. Ela começou a gritar. Eu falei, por que a irmã tá gritando? Ela falou, irmão, faz meia hora que nós acabamos de orar. Temos nove filhos. Mas não tem nada pra pôr na mesa. Glória, nome, santo. E nós somos ensinados a não pedir nada pra ninguém. Nós colocamos nosso joelho em terra. Senhor, tá aqui as crianças. Quer comer, Senhor. E o Senhor falou, ouve a nossa oração. Manda comida aqui pra nós. Os irmãos são anjos dentro da nossa casa. Abriu os armários. As vasilhas tudo de ponta cabeça. Eles não tinham um grão de alimento dentro daquelas panelas. E eles choravam. Deus tomava ele em linguagem. E agradecia a Deus pelo movimento. Entramos numa outra casa. Saudamos nossa irmã. Perguntei pra ela do esposo. Duas crianças grudadas na saia. Flávio e o esposo foram pra rua. A rua que eles falam é a cidadezinha. E aí eu falei, irmão, nós estamos indo de americano. Estava com o diálogo deles junto. Aí ele falou que Deus tem preparado alguma coisa pra eles. Colocamos sobre a mesa. A irmã começou a chorar. Oramos a Deus. E na hora que nós fomos sair, falou, os irmãos são guiados por Deus. Essas crianças estão pedindo leite. Estão pedindo comida. Nós não temos. Meu esposo saiu pra cidade pra ver se consegue alguma coisa. Pra trazer pra essas crianças a comer. Mas Deus ouviu a nossa oração. No meio do sertão, 70 quilômetros, nós estava, nós estava descendo uma ladeira. E nós vimos três crianças atravessando uma mata. Aí paramos a caminhonete. Vamos doar alguma, uma bala, alguns doces pra essas crianças. Uma menina de nove anos, uma outra menor. Um menininho pequenininho. Ele viu nós parar e se assustaram também. Mas continuaram caminhando. Vieram, passaram a cerca. Aí nós chegamos neles e falamos assim pra eles. De onde vocês vêm vindo? A menina maior falou, olha. Nós vêm vindo, nós fomos pedir comida. Que nós não tem nada pra comer. E nós fomos aqui três quilômetros. Pedi comida, olha aqui, ó. Nós conseguimos um pouquinho de arroz. Estava no saquinho. A menina pequena, a outra, com uma melancia pequenininha que achou no meio da mata. Outro menininho com uma outra mais pequena. O que vocês vão fazer com essa melancia? Mas vêm comer. E nós aqui, irmão, na fartura. Tem hora que nós jogamos comida no lixo. Mas hoje Deus vai deixar incisamento aqui. Não faça isso. Faça comida de acordo. Não jogue pra nada fora que tem gente passando fome. Onde você mora, crianças? Mas bora lá embaixo naquela casinha. Vamos lá. Descemos lá. Cadê o seu pai e sua mãe? Não estão aqui. Foram pra rua ver se conseguem algum emprego. Pra ver se conseguem alguma coisa pra trazer pra nós comer. Não tem mais ninguém na casa até. Não tem uma outra irmã minha. Chamou, veio lá. Uma menina um pouco maior. Cadê o seu pai? O meu pai não tá. Aí, irmão, descemos uma cesta. Pusemos na porta. A menina do meio falou pra outra maior. Falou, ó. Hoje vai ter um milagre aqui. Glória a Deus. Deus tá aparecendo na nossa casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem são vocês? Vocês são pastores? Falei, não. Nós somos servos de Deus. Nós congregamos na congregação cristã no Brasil. Deus preparou uma viagem pra nós de missão nesse lugar. Estamos aqui. Isso aqui Deus preparou pra vocês. A criança, um menino pequeno, irmão, ele, segundo nós ficamos sabendo, ele procura pasta de dente pra comer, porque é meia doce. Ele falou assim pra irmãzinha maior, veja aí na cesta se tem pasta, que eu tô com vontade de comer. Eu falei, o que que é isso? Ele falou, é, eu queria comer um docinho. Deus preparou um docinho pra você aqui hoje. Deus preparou um docinho. Deus preparou um bolacho. Deus preparou também a pasta. Mas a pasta não é pra você comer. Tem a escovinha aqui pra você escovar os seus dentes. Demos, irmão, aquelas crianças que ficou tudo chorando. Alegre, né? Está aqui glorificando o nome de Deus. Deus faz pros domésticos da fé e faz também pro estrangeiro. Aquele que não conhece essa graça é beneficiado pelo poder de Deus também. Muitas obras temos visto, irmão. Muitos milagres. Estou muito contente de estar aqui. Mas o horário já foi. Irmão, já estava no norte. Os irmãos estavam fazendo uma compregação. E estava no tempo do apagão. Fonomizar energia. Não podia usar. Aí, o que aconteceu? Veio os irmãos de São Paulo pra fazer os vitrôs, as graves, os corrimão. E veio dois caminhões com as ferramentas, maquinário. E chegou ali, irmãos, no lugar pra trabalhar. Uma igreja igual essa. Acho que é um pouco maior. E os irmãos, com aquela necessidade, os irmãos chegaram. Falou, mas Deus preparou todas as coisas. Viemos aqui fabricar os vitrôs, as graves, o que precisar de ferragem. Aí, os irmãos, o ancião, falou com a administração. Falei, agora, recebemos a carta da companhia que não é pra nós gastar força. O que nós vamos fazer? Os irmãos entraram num acordo e falaram assim, vamos falar pra eles deixar quietos. Pra eles ficarem aqui com nós, mas quanto ao trabalho, não pudemos gastar força. Aí, o ancião, Deus despertou ele e saiu e foi orar. Foi orar e falou, Senhor, tá os teus anjos que tu mandou aqui pra socorrer nós. Tão com máquina, tão com tudo, é pra fazer o que nós temos necessidade. A igreja tá levantada. E nós precisamos da ferragem. E agora, mandamos embora ou seguramos ele? O senhor falou, segura e manda a gente trabalhar. O ancião voltou e falou com os irmãos, olha. Deus mandou nós trabalhar, pode descarregar os caminhões e comece a trabalhar. Eles ficaram preocupados. Fizeram todos os vitrôs da igreja, todos os corrimão, todas as grades. Trabalharam 15 dias. Aí, os irmãos foram embora, deixaram todo aquele benefício na obra. E os irmãos ficaram preocupados com o papel de força. Ficou, vai vir uma multa pra congregação. Usou muita força. É máquina de corte, é máquina de solda, é lixadeira. Só máquina. Não tem irmãos que trabalham isso aqui, quem sabe disso? Aí, chegou o papel da companhia, Congregação Cristã no Brasil. Abriram o papel. Vocês creem ou não creem? Glória a Deus. Zero de consumo. Glória a Deus. Deus faz ou não faz? Glória a Deus. Glória a Deus. Terminou um culto nosso ali no Jardim, no Parque da Liberdade. Veio uma criança com uma sacolinha de mercado. Aí, entregou, deixamos em dois dias. Aí, o irmão paupou a sacolinha. Falou, isso aqui é rolinho de linha. Eu vou entregar pro irmão Sérgio, passando o salão de costura. Ali, irmãos. Entregou, falou, irmão Sérgio, entrou aqui em linha. Eu não levo pro salão? Mas, irmão, não era ali. Na hora que fomos ver, direi. Era todo rolinho de dinheiro. Todo rolinho. Enrolado rolinho de dinheiro com enlaço. E aquela sacolinha cheia. Tinha 8.270 reais. Glória a Deus. Glória a Deus. Um papelzinho assim. A paz de Deus, irmãos de água. Veio por meio dessa, entregar um fruto. Para uma cadeira motorizada. Aqui ou no norte. Onde Deus guia os irmãos. Faz a vontade de Deus. Paz de Deus. 8.270. Lançamos no livro. Piedade. Essa obra é tudo documentado. Por isso que ela é bonita. Aqui ninguém vem e suba o sangue do outro, não. Aqui todo mundo trabalha. A obra é de treino. Por isso que a gente tem franqueza de falar aqui que essa obra é de Deus, irmão. Ali, irmãos, tivemos uma reunião no Diácono. Passei com os irmãos Diácono. Veio uma oferta. Mas aonde tiver necessidade da cadeira motorizada, os irmãos atendem. Já está no banco o dinheiro. Irmãos, eu viajei para a Bahia. Vinha voltando. Estava eu, nosso irmão Valdomiro, que dirige o caminhão. E o nosso irmão Valtinho, de Nova Porteirinha. Os irmãos conhecem ele. Norte de Minas. E ele veio falando ao irmão Sérgio. Batizei um moço. Faz dois anos. Treta a prédio. Ele fica só rebrando. Não dobra. Para batizar ele foi difícil. Só fica de bruxo. E foi um batismo que muitos choraram. Moço de 25 anos. E ele vem pedindo para nós uma cadeira motorizada. Mas como ele não dobra. E nós não temos condição. Nós pegamos uma cadeira comum. E abrimos ela. E nós põe esse moço um pouco na cadeira. Ele não consegue. Ele vem pedindo essa cadeira. Aí Deus me visitou. Eu falei para ele. Então Deus preparou a cadeira para o moço. Ele falou. Mas como? Ele falou. Deus tomou um caminho. Ali Deus visitava o nosso coração. Eu falei para ele. Olha. Antes de sair de Americana. Deus fez uma obra. Recebemos uma sacola de dinheiro. 8.270. Com bilhete de uma cadeira de roda. Eu falei. Então essa cadeira é do moço. Fomos lá visitar o irmão Renan. Nova porteirinha. Janaúba. Quem quiser passar lá pode ver. Na Idar Nereza para quem quiser. Passamos lá. A última casinha na rua era dele. Uma casinha sem revoque. Sem banheiro. O irmão de Bruxo numa cama. O quarto tudo sem revoque. Saudamos a irmã. Saudamos ele. Ele com aquela alegria no rosto. Falou. Que alegria de receber essa visita aqui hoje. Aí o irmão falou assim. Pergunta para ele o desejo do seu coração. Aí nós perguntamos para ele. Falei. Irmão Renan. Qual o desejo do seu coração? O meu desejo é servir a Deus até o fim. E um dia entrar na glória. Ver a face de Deus como ela é. E tentar o índio da vitória. Ele se abençoe. Pergunta o segundo desejo dele. Eu sei o segundo desejo. Que Deus preparasse uma cadeira motorizada para mim. Vai para você fazer o que? Para mim congregar. Para mim visitar a obra de Deus. O moço que não dobrava. Pouquinha coisa. Ali naquela cama de bruxos. Não falei nada para ele. Que Deus tinha preparado a cadeira. Ali Deus preparou. Mantiveram diversos servos de Deus. O ministério da igreja dele ali. E eu falei assim para os irmãos. Falei. Irmãos. Nós temos que fazer alguma adequação nessa casa. Tem que fazer ranta. Tem que rebocar essa casa. E o senhor foi mostrando para mim o que tem que fazer. Que vocês tem que fazer um bordeiro. Chamamos a mãe. Falei. A irmã está na comunhão. Ainda vai fazer uma reforma nessa casa. Fazer um sanitário. Ela falou. Irmão. Eu estou orando a Deus. Para Deus preparar um sanitário aqui. Porque eu que dou banho no moço. Ela que dava banho naquela cama. O tanque da irmã era dentro de um corvo. Nem tanque ela tinha. Glória. O nome santo de Deus. Uma pobreza. Mas rico espiritual. Glória. O nome santo de Deus. Sem pai. O pai abandonou a família. Mas Deus não abandona ninguém. Deus abraça as nossas amas. Deixamos fruto ali com o ministério. Se vocês saem do banheiro. Reboca essa casa. Pinta. Faz as rampas. Assim que nós tiver a cadeira na mão, nós voltamos. Trinta dias, irmãos. Liguei na firma em Pelotas, no sul. Vamos comprar a cadeira. Quanto mais barato. Liguei lá, a cadeira é um padrão moderno. Falei, mas por que vocês querem uma cadeira dessa? Uma cadeira que dobra as pernas e também as costas. Falei, mas tem uma pessoa que é tretar prédio que precisa de uma cadeira dessa aí. Ela é muito cara. Falei, quanto que faz? A fábrica faz? Olha, vai fazer tudo que pode. Oito mil duzentos e setenta reais. Foi na cidade. Tem uma lógica cirúrgica. Ele sempre compra as coisas ali pra obra da piedade. Falei com o dono. Ele contou. Eu já sabia o valor que eu tinha ligado. Ele falou, olha, Sérgio, passaram em meio aqui. A oito mil duzentos e setenta. O que vocês vão fazer com essa cadeira? Eu nunca vendi uma cadeira dessa. Falei, vai comprar pra atender o nosso irmão lá no norte de Minas. Ele falou, só pode ser da congregação cristã do Brasil. Ele falou, só pode ser não, é? Ele falou, eu também sinto de cooperar nessa parte. Aí, irmão, ele deu alguma coisa pra nós levar. E Deus preparou, irmão, trinta dias nós estávamos lá de volta com a cadeira. E no caminho, duas cabernetas. Uma na frente e outra atrás. É da frente com a cadeira em cima e nós ali atrás. Desceu uma ladeira numa pista lá, irmão, o irmão podando um carro. Estourou o pneu traseiro. Olha o inimigo querendo destruir. Mal que Deus marca, inimigo nenhum destrói. Glória ao nome do Senhor, irmão. A caminheta andou com quatro irmãos dentro, a cadeira em cima, com três rodas. O nome de Deus está sendo glorificado. Nós atrás de ele, irmão. Ele podou todo o carro. Com três rodas. Foi um barulho muito forte. Podou, saiu na frente. Foi encostando devagarzinho, encostando. Nós encostamos atrás. E na via ladeira, assim, dos dois lados. Foi o menino querendo atrapalhar. Mas o que Deus marcou, está marcado. Glória ao nome do Senhor, irmão. Trocamos o pneu. Chegamos lá. O irmão Renan estranhou. Foi o irmão Sérgio aqui de novo. Falei, é. E hoje eu trouxe bastante visita para o irmão. Encheu a casa. Falei, conta para os irmãos o seu desejo. Ele contou. Aí eu falei assim para ele. Irmão, creio em milagre, irmão Renan. Falei, creio. Ele olhando assim, com aquela cabecinha do lado, assim, na cama. Falei, então Deus fez um milagre. Deus apareceu e preparou a sua cadeira motorizada. Então, Deus tomou todos nós aqui. Uma glória. Pegamos ele no colo. Levamos na rua. Porque a casa não tinha condição de ir por a cadeira. Ajeitamos a cadeira. Fizemos o irmão Renan. Deus começou a fazer uma obra na coluna dele. A mãe chorando, o irmão Renan chorando, a irmã Nave chorando, o ministério chorando. O povo tudo vendo aquela obra, irmão. Ele começou a pegar na cadeira, começou a movimentar para frente, para trás, para frente, para trás. Para resumir o testemunho. Trinta dias depois, estava no norte de novo. Nós estávamos em Janaúba. Pegamos a pista que vai para a Bahia. E nós vimos uma cadeira de roda na pista. Falei para o irmão Valdomir. Foi o irmão Valdomir, uma cadeira de roda motorizada no lugar desse. Ele falou, é o irmão Sérgio, o irmão Renan. Foi, mas ele vai indo para outra cidade. Falei, vamos ver, vamos ver como que ele vai fazer. E entrou em Nova Corteirinha. Vamos dar seis, sete quilômetros de Janaúba. E nós entramos atrás e ele parou a cadeira para nós passar, nós paramos. Ele viu nós, falou, irmão Sérgio, aqui de novo. Paz de Deus. Falei, o que você está fazendo aqui, filho? Falei, Deus preparou. Estou vindo visitar essa irmã Valdomir aqui em Nova Corteirinha. Glória a Deus. Deus preparou-nos. Deus preparou-nos. Deus colocou ele e senta na cadeira. Ele foi oficializado músico, oficializado. O moço que estava numa cama, treta prédio. Mas confiante no poder de Deus. Músico oficializado. Nossos irmãos apresentaram ele como escritor. Encontramos ele em diversas cidades do norte, ensinando a música. Glória a nome e saudades, irmão. E nós temos condição, temos saúde, temos perna. E olha que nós lágrimas a casa de Deus. Para que tanto congregar? Para que tanto buscar? Bem-aventurado é aquele que está aqui nesta dor. Esses guias ligaram em casa. Paz em Deus, irmão. Amém. Convidar o irmão para o meu casamento. Irmão Renan. Casamento? É. Deus preparou uma irmã. E nós vamos casar tal dia. Nós temos prazer como um viés. Está lá, irmão. Casado. Servindo a Deus. Glorificando a Deus. E trabalhando na obra. E o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi anunciada a coleta na igreja. E o irmãozinho sentiu, como o nosso irmão nos chocou hoje, o reforço na construção. E Deus visitou o coração do irmãozinho. Pra ele dar o salário inteiro dele. E ele tem a manhã viúva. Chegou em casa. Chamou a mãe e falou. Mãe. Deus preparou uns diálogos hoje aqui. Anunciaram um reforço na construção. Irmão, mãe. E Deus pediu pra mim o salário inteiro esse mês. Agora eu quero ver o que a mãe fala. Não. Se Deus pediu é dele. Você recebe. Coloca tudo na obra de Deus. E assim ele fez. Não recebeu o pagamento. Veio congregar. Colocou na caixinha coleta. Todo o seu pagamento. E na cidade, irmãos. Teve uma criança muito ruim. E foi anunciado pedindo sangue. Um tipo de sangue que... Difícil de ter no meio do povo. E ele tinha. Ele ficou sabendo. Como o sangue dele era naquela posição. Ele foi no hospital e doou sangue. E era uma criança que estava muito ruim. Na beira da morte. Irmãos, pra resumir o testemunho. Deus salvou a criança através do sangue do nosso irmãozinho. E a família, bem de situação. A família falou. Nossa, o moço veio aqui. Nós não pegamos endereço. Não pegamos nome. Nós podíamos gratificar ele. Salve o nosso filho. Falei, mas eu vou fazer o seguinte. Faz um cheque. Deixa na bolsa. No movimento. Talvez você encontra com ele. Olha o plano de Deus, irmão. Talvez você encontra com ele. Se encontrar, dá a oferta pra ele. E ele foi pra cidade. Pra avisar onde que eles tinham os caeninhas pra pagar. Que não ia dar pra pagar esse mês. Que no mês seguinte ele pagava duas. A mãe falou. Vai lá e avisa. Que nós somos um povo sincero. Nós não podemos ficar devendo nada pra Deus. E ele foi pra cidade. Na calçada da cidade. Veio uma senhora e bateu nele. Ele virou de um lado e ela de outro. A pancada foi tão grande, irmão. Que eles pararam. Aí ele falou. Não. Pode ir embora. Fique em paz. A mulher falou. Para o corpo aí, moço. Não. Não foi nada, não. Para aí. Glória ao nome santo do Senhor. Vou querer fazer uma pergunta pra você. Você esteve no hospital esses tempos atrás. Eu no hospital. Tive. Você foi doar sangue pra uma criança. Falou o nome do sangue, irmão. Falou. Fui. Falou. Você salvou o meu filho. Garrou o nosso irmão o braço. Glória a Deus. Glória a Deus. Falou. Nós queríamos saber o seu nome. Queríamos saber o seu endereço. Você salvou o nosso filho. Nosso filho tá bom em casa. E nós estamos com uma gratificação pra te dar. Ele falou. Não. O que eu fiz foi de coração. Glória a Deus. Muito obrigado. Não quero nada. Não. Mas isso daqui é de coração. Pega aqui. Fizemos um cheque. Pega. Isso aqui é seu. Entregou na mão do moço. O moço não queria pegar. Pegou o cheque. Era três salários. Glória a Deus. Glória a Deus. Três salários que Deus colocou. Que ele colocou na caixinha da obra de Deus. Deus tá movimentando esses corações aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tá mexendo com o mundo.